E aí, seguindo essa tese de análise de ativos sintéticos para ter uma vantagem operacional, para ter uma leitura mais simples, a gente chegou no desenvolvimento do Dallpro e, de novo, para mim vai revolucionar os mini-contratos. Eu acredito que daqui para frente, por exemplo, em 2023, ninguém mais vai falar dos outros contratos, a não ser contratos sintéticos para day trade. E o Dallpro nada mais é, então, que a junção do dólar futuro com o mini-dólar. Agora você pode realizar análises utilizando o ativo Dallpro, que agrega, isso é importante, que agrega dados de mercado dos contratos do dólar e mini-dólar em um mesmo ticker. Ticker é igual a ativo. O ticker é o Dallpro, como você busca o ativo. Utilize o ativo em todas as ferramentas de acompanhamento operacional do Profit, principalmente do Profit Pro, que é a plataforma que eu mais recomendo para vocês. E aqui a gente tem a situação do Dallpro. A gente tem livro de preços do mini-dólar, livro de preços do Dallfoot. Antigamente, tínhamos que acessar, tínhamos que ler esses dois livros de ofertas. Agora a gente tem um livro de ofertas agregado. Olha que interessante. Um livro de ofertas agregado. Agora você só olha esse. E aí eu preciso um pouco da matemática de vocês para entendimento disso. No mini, no 4706, a gente tem 95 contratos na compra no 4706. Então a gente tem 95 contratos. A quanto? No 0,6. Tá? 0,0. Para facilitar aqui. A gente tem 95 comprando a 0,6. Porém, no Dallfoot, a gente tem 5 comprando no 0,6. Porém, quanto equivale esses 5 contratos do Dallfoot? Quem respondeu 25, acertou. Então a gente tem 25 lotes aqui no Dallfoot. Então a gente soma 95 mais 25, a gente tem 120 lotes ou contratos no 0,6. E aí a gente chega no Dallpro. O que é interessante do ativo sintético? Vou dar uma sacada aqui, muito importante. O ativo sintético, ele precisa de uma normatização ou normalização. Ele precisa seguir uma hierarquia. Ele precisa seguir um rei. Nesse caso, o Dallpro, ele é normatizado no minidólar. Então todos os contratos, todos os lotes do Dallfoot são transformados em contratos do minidólar no Dallpro. Por que isso? Porque o minidólar é o rei do mercado de dólar. Beleza? O minidólar é o rei do mercado de dólar. Então todos os contratos do dólar futuro, cheio do dólar futuro padrão, são convertidos em minicontratos. E aí a gente tem uma leitura pura do fluxo do dólar. Beleza? Então a gente tem 95 lotes comprando a 0,6 no mini e a gente tem 5 lotes comprando a 0,6 no Dallfoot. Somando o minidólar com o dólar futuro, a gente chega na conta de 125. Por que todos os contratos do dólar futuro são transformados em minidólar? Se você entendeu isso, a tua leitura vai ser muito simples. Por que? Toda leitura de dólar agora acontece no Dallpro. Ah, Antunes, os lotes que entraram no mini, continuam aí, os lotes que entraram no cheio são convertidos e incluídos no livro de preços do Dallpro. Uma pergunta que já me fizeram, Antunes, mas essa conversão não atrasa a minha leitura, não? Porque o nosso olho não lê nenhuma mudança de tela abaixo de 300 milissegundos. E essa conversão dentro da anelógica acontece em microsegundos. Então se o nosso olho não lê 300 milissegundos em microsegundos a gente não vai ler nunca. Então essa conversão dos contratos do dólar para o minidólar não impacta nada. Ele só traz melhoria na nossa leitura. E aí todas as suas ferramentas agora serão utilizadas no Dallpro. A gente tem uma liberação operacional, ainda você não consegue hoje, você não consegue enviar ordem através do Dallpro, mas a princípio a gente tem uma novidade essa semana, no máximo semana que vem. Talvez a anelógica surpreenda vocês aí com a possibilidade do envio de ordem através do Dallpro. Aí a gente zerou o game porque a gente só precisa ler um ativo e operar só um ativo. Mas André, acho que a gente só vai liberar isso se o pessoal atingir a marca dos 500 likes. Senão vou avisar que o pessoal, nossos chefes aqui, que não vai ter isso aí. Bom, você é o dono aí e acelera todo mundo. Vamos ver se vai liberar então essa funcionalidade. Nos ajudem, nos ajudem. Para sair logo essa semana aí, o pessoal gostar da live e a gente ter respaldo para trazer atualização. Então, em resumo, o Dallpro é a junção dos contratos do minidólar com os contratos do dólar cheio sempre normalizados através do minidólar. Antunes, como acontece a fila? Como respeita a fila? Basicamente, é horário. A gente olha por horário e vai ficar fácil aqui ver no histórico de negócios isso. O histórico de negócios é a mesma coisa. A gente tem o Times in Trades aí, ou histórico de negócios completo do minidólar. Então, olha lá, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1. Muita ordem RLP. Aqui a gente está olhando o horário com milissegundo. Então, essa é uma função que tem na Nelógica. Você consegue colocar o milissegundo no horário. E com isso você consegue diferenciar HFT, você consegue diferenciar RLP. É muito interessante. E a gente tem aqui o histórico de negócios do DOLFUT, do dólar cheio. O que é o DOLPRO? É a soma dos dois. Então, percebam aqui que a gente tem 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. E aí a gente tem 25. Depois a gente tem 1, 1, 2 e 1. Se você olhar através dos milissegundos, olha aqui, 15, 42, 21, 457. A gente pega essa ordem, ela está aqui. Ela está aqui. 15, 42, 21, 457. Saiu dois contratos a 4.688,5 no minidólar. E ele se foi registrado também aqui no DOLPRO. Porém, a gente teve um negócio às 15, 42, 21, 475 de 5 contratos no 4.688 no DOLFUT. E aí essa ordem, ela foi o quê? Normatizada. Ela foi transformada em minidólar e virou 25 contratos a 4, 688,5 vendedor, vendedor, respeitando a agressão, respeitando o horário, respeitando o preço, respeitando o lote, porém só convertendo. E depois o próximo contrato negociado foi no 748, 748, 851, 851, 914 milissegundos, 914 milissegundos, 988 milissegundos, 988 milissegundos. Então, o mercado, ele respeita a cronologia do tempo. Ele respeita o horário. O que a gente fez foi introduzir no histórico de negócios do minidólar os negócios do dólar cheio, convertidos em minidólar e respeitando o horário. Simples assim. A leitura é simples, pessoal. O conceito é simples. Pode parecer que é muita coisa, mas é simples. É uma facilidade. É uma vantagem de leitura você perceber que entrou uma venda aqui. Então, nesse período curto, se você só estivesse olhando, se você só estivesse olhando o mini, você ia falar, pô, o mercado está equilibrado. Porém, quando você inclui a leitura do cheio, você percebe que está tendo venda no cheio. E percebe que está tendo mais venda só nesse momento específico. Você está tendo mais venda do que compra. Existe um desequilíbrio ali. E se esse desequilíbrio for consistente, for persistente, existe uma oportunidade de entrada no mercado, que é uma oportunidade de seguir o fluxo vendedor por desequilíbrio. Então, olha que interessante. Aqui você estava perdendo informação porque não estava lendo as duas telas, ou você tinha muita informação para tomar uma decisão. e agora a gente sai de duas telas para uma só. Na verdade, uma tela normal aí, a gente tem mais ou menos cinco janelas. Para operar mini dólar e dólar, você teria que ter dez. Então, agora você quebra isso e só continua com a sua cinco. A gente diminuiu pela metade a quantidade de informação que a gente precisa absorver para tomar decisão. Ou seja, a gente dobra a nossa velocidade de informação, a gente dobra a nossa velocidade de tomada de decisão e isso é muito bom para quem faz day trade. Existe uma máxima, quanto mais rápido você é no day trade, mais dinheiro você ganha. E ser rápido no day trade não é só ser rápido no clique, é ser rápido na análise, é ser rápido na leitura, é ser rápido no clique, é ser rápido em agir, é ser rápido em ter atitude, de entrar e principalmente sair do mercado quando você está errado. O maior erro de todo trader é não assumir que está errado e não estopar. Quando você não assume que você está errado, você segue para o caminho do ciclo vicioso, você segue para o caminho da espiral negativa, vai fazer preço médio, não vai estopar, vai ser estopado pela corretora e depois vai no YouTube contar a historinha que perdeu dinheiro no day trade e se a gente sentar e bater um papo cinco minutos, eu vou dizer que a responsabilidade a culpa é totalmente sua, porque ou você não tinha conhecimento ou você não estava preparado para operar ou você operou aí de forma gananciosa achando que ia ganhar mais do que você podia. É basicamente como um médico saber olhar e falar cara, você está tendo esse problema, você não está fazendo exercício físico, você está comendo errado, precisa fazer isso, isso e isso que vai corrigir. Então o DOL Pro vem para isso. Finalizando aqui, para a gente ir para a plataforma, como que eu coloco o DOL Pro nas minhas ferramentas. É só clicar em qualquer ferramenta, o ticker DOL Pro vai aparecer aqui e você coloca ele na plataforma. e aí vamos montar. E aí E aí E aí